Como é que ele fez esse primeiro momento? É o que ele falou, a primeira frase. A primeira coisa que ele mandou foi um oi e um dedinho assim. Cinco da manhã no domingo. Eu pensei... Tá bêbado. Bêbado. Fiz isso esses dias com o bofa aqui do Brasil. Porra, bêbado. Não vou responder. Pensei, não vou responder. Só que era no domingo, né, velho? Domingou eu lá sem fazer nada. Eu falei, vou responder o gato. Aí eu fiquei conversando com ele duas semanas e ele foi pra Londrina. Aí tá, eu vi ele e tal. Né, a gente se pegou e tudo mais. No primeiro dia, vinte minutos depois. Eu vi ele e tudo mais. Não sei sobre isso, tudo bem. Eu voltei no sábado ver ele. Ele me pediu namoro. E engravidou. Ele me pediu namoro. Eu falei, quê? Aí ele, você não quer? Aí eu falei, quero, né? Bom, vou aceitar, né? Tô fazendo nada. Tô fazendo nada, vou aceitar. Com 15 dias a gente tava morando junto. Com dois meses eu engravidei. E é isso. E casei e tudo mais. Aí eu achei tudo. Isso é a minha cara, sabia? Eu sou muito intensa. Só é a minha cara também terminar enquanto o filho tá aqui já crescendo. Meu Deus, e agora? Mas se Deus dizer, eu não vou fazer isso, gente. Vai estar tudo bem. Aí ele vai ficar, vai nascer, vai crescer. Meu Deus. Você já teve o suspeito de estar grávida? Nunca. É? Nunca tive. Nossa. É porque eu previno bastante. É a pepeca limpa. É uma pepeca que ela roda bastante. Então ela tem que usar uma preservação, entendeu? Eu não uso pílula. Eu uso o Dio, porém, nem sempre. Porém, a gente tem que se cuidar, né? Em todos os sentidos. Não só. Oi, jovem brasileiro. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente tem que usar o quê? Um preservativo. Uma camisinha. Bota ali. Arruma uma maneira sexy de colocar, de aplicar. Bota um cheirinho. Bota uma quebrilha no escuro. Faz uma coisa divertida. Vamos, né? Mas vamos usar. Vamos usar. Eu sempre lembro, amor. Eu queria saber isso. E até pras meninas é uma coisa sexy, entendeu? Você pedir a camisinha no momento. E se você pedir a camisinha no momento e o cara falar que não, você já larga ele. Tá? E se eu já largo o cara, eu já desisti de transar já. Pedi pra botar a camisinha. Não. Falou que não. O povo ficou. Ai, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não. Ai, ai, ai. Eu já falei. Então tchau, querido. Você beija o outro e vai embora. Eu o quê? Não perco meu tempo. Porque assim, eu sou meio tipo assim, ai. Pra eu não usar, eu tenho que fazer um examinho. Ser uma pessoa com fio e tal, tal, tal. Ai, ai eu uso o deal e tal. Mas, na maioria das vezes, eu acho que é sexy você pegar e falar assim, muita camisinha. Você fala que não, você fala assim, eu sou limpa. Tchau. Eu sou limpa. Não tô sabendo o que você tá acostumado por aí. Mas eu, comigo, que é outros 500. É que é uma coisa material diferente. Mas se você voltar ali no outro dia, tipo assim, ele te manda mensagem, ah, agora eu tô com camisinha. Ah, como assim? Tipo assim, sai, você foi embora. Você foi embora, não tem camisinha, não transou. Aí no outro dia ele te manda direct, ah, hoje, vamos lá. Você anda? Não, mas a questão não é no... Ah, eu ando quase, minha querida. Ai, é. Eu ando com pacotes e pacotes. Tem uma lá de fora maravilhosa que eu trago pro meu pai também, porque meu pai, ele também é uma coisa de louco, né? Eu puxei a ele. Então eu trago muitos pacotes de uma Mara que tem lá fora, não vende aqui no Brasil, que assim, parece que você não tá usando nada. É uma coisa de louco essa camisinha aí, é. Os brasileiros choram. Eu emprestei pro Dogo aí, pra eles. Lá em casa, eles ficaram doidos. Eu falei, ó, usa isso aqui, isso aqui é batata. Camisinha parece que você tem nada. Aí essa é Mara. Aí você sempre tá com ela. Se o boy não tem... Aqui, agora se você quiser, tá ali, ó. Porque a gente nunca sabe quando é o momento. Vai que eu vim daqui é gostoso. Vai que o cara do câmera é gostoso. Olha só, amiga, na sua bolsinha desse tamanho tem uma camisinha. O cara do áudio é gostoso. Claro que tem. Tudo meu tem uma camisinha. Não vou fazer uma propaganda grátis, mas tem sim. E o que você carrega na bolsa? Camisinha? Meu celular. É sobre isso. As coisas que não podem faltar, celular e camisinha. O celular é uma camisinha. Eu também boto um cheirinho, um gostinho, um lubricantezinho com um gelzinho. Em todas as bolsas, troca de bolsa, passa esse kit pra bolsa. Mas é um sachêzinho. A Nicole Balls até foi falar pra Miami e me repôs um pouco. Ah, é? Porque eu tava se acabado. Só tem lá? Meu liquidozinho. Não, esse liquidozinho só tem aqui no Brasil. Ah! Eu quero indicar a camisinha, vende lá, o liquido vem daqui, nananá. Não, é porque assim, a camisinha às vezes fica uma coisa meio, né? Recorreco, recorreco, recorreco. E aí eu uso um lubrificantezinho. Nossa, mas eu quero indicar ação desse aí, então que é bom. É mara e tem um cheirinho, um gostinho. É tudo. E eu faço de tudo um acontecimento. Amor, ah, comigo não tem esse negócio, não. Porque assim, que nem a minha doutora disse hoje, que eu sou mais bem cuidada, mas não é por falta de uso. Não é por falta de uso. A gente tá usando, a gente tá rodando. Porém, ai, mas eu tenho que ter, porque se eu fizer tudo o que eu faço, sem usar camisinha, eu tô ferrada, minha filha, porque é muita gente, é muita coisa, é muita coisa que acontece, então a gente tem que ficar ligado. Então, o que que eu faço? Eu já ando com o meu cutizinho, eu já preparei todo, eu gosto de ser performer. Eu gosto de fazer uma performance, tenho uma respiração. Mentira. Um cabelo que joga, porque se eu não puder fazer a performance, eu nem vou. Todo um clipe que você faz lá na hora. Quando eu tô cansada, eu nem transo. É? Você tem uma posição favorita? Que você fala assim, né, essa. Tanto faz isso aqui. Eu vou lacrar em qualquer posição. Sei lá, ele vai lacrar em qualquer. Eu vou lacrar. Mas eu já também lacro em toda a questão de colocar a camisa. Porque é um momento que pode ser um corta-clima, mas se você, o filme, ele já foi preparado na minha cabeça e eu vou dar, eu vou fazer aquilo acontecer, entendeu? Entendeu? Amigo, o que te brocha? O que o cara faz assim na hora do sexo? Você fala assim, ficar perguntando se tá bom. Tá bom? Tá gostando? Tá bom? E aí? Tá gostando? Tá bom? Que saco! Você fala na hora? Porra, se eu não tivesse bom, eu tinha saído já! Inferno! Chatíssimo, ficar perguntando. Lá fora tem pergunta... Lá fora a gente tem essa mania de ficar perguntando. Ai, e aí? Aí tem que responder em inglês ainda. Gostando. Como é que ele fala? Como é que ele tá gostando em inglês? You like it? You like it? How is it? You like it? You like my dick? Uh-huh. You like my dick? Eu entendi isso aí, hein? Eu entendi isso aí. Oh my God. What the fuck? Eu não gosto que eu fico perguntando, não. Fica perguntando... Fala alguma coisa, entendeu? Manda fazer alguma coisa. Fala qualquer coisa. Me xinga. Tá bom? Tá gostando? E aí? Tá bom? Tá gostando? E aí? Tá gostando? Porra, não tô! Cala a boca! Que saco! Vamos curtir o momento. Fica caladinha. É uma coisa... Sabe por quê? Passa uma coisa de insegurança pra mim. Você fica perguntando se você tá gostando? Que saco! Você não quer também, às vezes, responder. I like. I like. É difícil. Olha, eu vou te falar. Eu aprendi a transar nas línguas, nos idiomas. É que eu gosto de lacrar nisso também. Ai, meu Deus. Mas você pensa assim. Depois de não sei quanto tempo transando em inglês. Eu fui transar em português e eu não esqueci as palavras. Esqueci as palavras. Eu não esqueci as palavras. Eu falava em inglês. Eu, yeah. Yeah, não. Vai. Eu já tava já muito em inglês e espanhol. E aí, daqui a pouco, é um idioma, outro. Fica louca. Eu tinha aprendido em francês também. Mas eu estava pegando o francês e aprendi. Ih. Aprendi tudo. Uma loucura. E, amiga, de todos que você já conheceu, qual o melhor? Não vou dar biscoito, porque não merece. Não merece o biscoito, porque ele é bom na parada. Mas ele é o ó, como ser humano. Não, mas você tá falando de pessoa? Você tá falando de americano, brasileiro? Ah, de americano? De pessoa? De quê? Você tá falando de colombianos. Colombianos? Querida, você vai pra Colômbia, cada esquina você tem um mal súbito. É uma loucura. É? Nossa, é uma coisa de louco. Eu não tô querendo saber não, viu, José? Eu só tô entrando aqui, não pergunta nada por nada. Eu sei quem é colombiano, assim, só de eu estar no mesmo ambiente. Eu olho assim, você tá colombiano? Na hora, eu já sei. Na hora, eu já sei, eu falo assim, o garçom, Colômbia. Eu já sei, assim, colombiano, já o Maluma é colombiano, querida. Então, a gente já sabe sobre o Maluma, as meninas aí. Agora, eu já entendi, quem quer, ela não quer dar biscoito. Ah, não, não, pelo amor de Deus. O Maluma é mara, adoro ele. Ele é mara. Não é um brasileiro, então. O quê? É um brasileiro, você não quer dar? Não, não, não. Não é? Então, é um... Ah, não é ninguém. Só não quer alguém. É isso que eu não quero dar a carreira. Eu não quero dar a carreira. Deixa ele lá sem a carreira. Você tem um horário, amiga, que você gosta de transar? Um horário assim? Porque eu não gosto de transar de manhã. Eu não gosto de transar de manhã. Não vem de manhã, não. Sabe o quê? Bafão, velho. Ai, mó vibes. Tô com bafo. A minha peca não tá totalmente lavada. Tô dormida aí, dormida. Você tá dando a minha peca dormida. Eu gosto de uma coisa que faz, sabe? Um banho, sai de um banho, tá cheirosa. Aí, ok. Tá, entendeu? Meu Deus, sai. A performance tem que ser entregue. Eu também não gosto de manhã, não. E você gosta de transar chegando na balada, tipo assim, toda suada? Não sei, tô bêbada, né? É? É o jeito que você for. Você vai e você não toma... Você fala assim, ah, não, vou ali no chuveiro e passar uma água. Quando eu tô sobra... Não, quando eu não tô tão bêbada assim. Mas quando eu tô bêbada, eu nem sei. Você nem vai. Eu nem bala. Eu nem sei, minha filha. É sobre isso. E tá tudo bem, né? Acontece sempre. Aquelas comigo não acontece, mas eu tô casada, mas... É sobre isso.